Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar com você que quer ter mais oportunidades, livre acesso em mais de 140 países, tanto na Europa quanto na América e outros continentes também, através da cidadania italiana. Se você não sabe por onde começar, este é o quarto vídeo do passo a passo de como fazer isso. Então acompanha a nossa playlist pra você saber certinho por onde começar. É super básico esses vídeos que eu estou fazendo e pode ser que se encaixe aí na sua vida. O vídeo de hoje é sobre como funcionam os 3 meses que você tem que ficar na Itália pra fazer o processo. Quando eu estava no Brasil eu pensava, meu Deus, eu vou ter que ficar 3 meses lá sem conhecer nada, sem conhecer ninguém e não sei como que eu vou fazer, vou alugar uma casa, não sei como funciona. Essas são dúvidas básicas que a gente tem quando começa e dá aquele frio na barriga, aquele medinho. E eu vim aqui pra te acalmar. No geral, você realmente precisa ficar 3 meses aqui. Mas, principalmente se você vier com assessoria, a casa costuma estar junto, já está incluso o apartamento, onde você vai ficar. Então você já vem tranquilo porque você sabe onde você vai ficar. Por outro lado, algumas assessorias não cobrem os 3 meses. Então, quando você tiver o contrato em mãos, o orçamento, certifique-se de que vai estar tudo lá. Está tudo incluso, tudo o que você precisa. Porque se não tiver, você já vai estar preparado pra talvez se mudar pra um outro lugar. Por que você tem que ficar aqui na Itália? Porque você tem que estar morando aqui na Itália. Porque se você não está morando, não tem por que você ser cidadão. Como você vai ser cidadão de um lugar onde você não mora, onde você não vive? Então, você vem pra uma casa aqui, você aluga uma casa, que no caso eles vão alugar por você, e vai ter o seu nome no contrato. Uma vez que você faz isso, você dá entrada na Comune, que não sei se seria um fórum ou um cartório, e você alega lá que você agora é morador, que você quer morar lá. E aí, eles vão falar, tá, eu vou conferir se realmente você está morando aqui. E aí, o Vigile, que é como se fosse um oficial, ele vai visitar você e recolher assinaturas. E quando a gente imaginava isso do Brasil, dava um medo, porque eu pensava, meu Deus, ele vai lá, todo vestido, né, a caráter de um oficial. Dava, sabe, de você ficava, ai, tem que se comportar, fica assim. Só que, tipo, ele vai lá no primeiro dia, ele faz algumas perguntas que são mais pra checar se você deu as informações reais, coisas que estão no seu passaporte, de onde você veio, onde está a sua família, esse tipo de coisa básica. E aí, você responde ele, ele vai recolher a assinatura e vai embora. Depois, ele vai fazer isso de novo, mas duas vezes, esse é o certo, que ele passe três vezes. É só comum que ele não passe mais do que isso, se ele passou e ele mesmo disser, olha, a gente não vai mais passar, eles estão liberados. Mas ele vai falar isso pro assessor. E se for qualquer outra forma além disso, tá errado e teve muita cidadania cancelada, porque o Vigile não passou o suficiente, que são as três vezes. Então, desconfie já quando disserem que só passa uma vez. São 45 dias. Se ele só passar uma vez, os 45 dias você tem que ficar lá, porque ele vai contar como o prazo máximo pra que a residência seja firmada. Ao contrário, ele pode passar três vezes logo no começo, em menos de um mês, aí sim você está liberado a partir da terceira vez, terceira visita. Então, 45 dias das seis semanas, se ele passar as três primeiras semanas seguidas, você já tem mais três semanas livres. É basicamente isso que acontece. E você tem que ficar em casa, sem parar, esperando a visita e tal, como funciona? É simples. Você tem o horário de ficar em casa, o horário que ele visita, durante a semana, incluindo o sábado. Domingo é livre, você pode sair de manhã e durante a semana. No meu caso, foi até as três da tarde, então, a partir das três, a gente podia passear, comprar coisa. Enfim, a gente estava livre às três e foi assim que funcionou. Quando ele passava no começo da semana, vamos supor, passou numa terça-feira, a gente estava livre pra sair de manhã, no horário que seria a visita, a partir de quarta-feira até sábado e segunda-feira voltava ao normal à espera dele. Porque raramente ele passaria duas vezes na mesma semana. Mas, se ele fosse fazer isso, o nosso assessor ia ficar sabendo e ia avisar a gente. Foi mais ou menos assim que aconteceu. No meu caso, ele passou com 42 dias, se eu não me engano, as três vezes. Então, né, ficou três dias aí de livre. Não adiantou muito, porque deu 45 dias do mesmo jeito. Por que que é legal que ele passe antes? Porque os seus documentos vão pro Brasil mais rápido e você tem a resposta mais rápido. Porque vai diminuir, você não vai precisar ficar os três meses. Lembrando que isso pode variar. Esses 45 dias é mais ou menos o tempo que o consulado brasileiro tem pra responder a Comune na Itália. E depois que eles respondem, tem mais ou menos uns 10 dias aí o tempo de fazer o ID e assinar tudo as coisas do passaporte. Esses outros 45 dias, onde o vídeo não vai mais passar, você pode viajar. Mas, assim que seu assessor disser, voltou o documento, você precisa vir. Você tem que estar preparado. E muitas vezes, a passagem de última hora é uma bica. Então, tipo, se você for viajar, você tem que estar preparado pra isso. Por isso que nós decidimos ficar aqui na Itália. Então, se eu precisar ir pra lá, pro sul, que eu tô agora em Roma. Se eu precisar ir pro sul, eu pego um trem ou eu pego um avião também. E eu chego lá super rápido. Então, pra mim, compensa mais ficar em Roma do que lá onde eu tava, que era a Regio, era a cidade de praia. E eu achei que... Ah, enfim, gente, eu não gosto muito. Eu prefiro, né, a cidade, um cheiro, assim, de poluição, metrô passando. Brincadeira. Mas aqui teria mais coisas pra eu fazer, enfim. E como eu já tinha ficado 45 dias na praia, agora eu decidi ficar 45 dias aqui em Roma. O passaporte não vai ficar pronto nesse tempo. Por quê? Quando você vai fazer no Brasil, pode demorar um mês pra você pegar ele, ou três meses. É o prazo que eles dão ir aqui também. Aí você não vai ficar aqui pagando três meses a mais e tal. Por isso que muitas pessoas decidem receber o passaporte por DHL. Na verdade, quase todo mundo. E é isso que a gente vai fazer. Não tenho endereço ainda, não sei onde eu vou ficar. Mas, assim que estiver pronto, eu passo o meu endereço e eles entregam. Foi assim que fizeram com as minhas amigas que moram lá na Irlanda, que eu morava junto. E fizeram a cidadania com a mesma assessoria que eu tô fazendo. E eu vi todo o processo delas acontecerem e o meu tá sendo muito parecido com o delas. O que significa que é realmente, assim, uma base do que acontece. O prazo de cada uma foi diferente no final, depois desses 45 dias, né, a segunda parte. Porque depende da resposta. E uma é do Sul, a outra do interior de São Paulo. Então, já muda, né, de acordo com onde você tá. É isso, gente. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que nós vamos responder vocês. O próximo vídeo é sobre... Na verdade, ele é uma reflexão sobre tudo que aconteceu de errado no nosso processo. E nós vamos compartilhar com vocês. Não pra desanimar, mas pra motivar. Um beijo e até o próximo vídeo.